O Buda, gente, ainda falando sobre o Buda, e pra fechar também os assuntos de hoje, ele se pronunciou no Instagram sobre os comentários gordofóbicos que ele tá recebendo desde que participou do BBB, a gente bate. Ele fez um vídeo comentando sobre isso e a gente vai assistir junto. Não é um assunto que eu gostaria de estar tratando aqui com vocês. Desde que eu saí da casa, eu tenho recebido diversos comentários como esses que vocês estão vendo aqui na tela. Esses comentários, eles basicamente pretendem me ofender pela minha condição, pela condição do meu corpo. Desde que eu entrei no BBB, eu sabia que isso era um assunto que ia aparecer aqui fora. Por muito tempo, eu tive problema com a minha autoestima, com o meu corpo e com a forma que eu me enxergava no mundo por comentários como esse. Porém, com maturidade e com terapia, eu fui encontrando uma forma de me amar e de me aceitar como eu sou. Não são comentários como esse que vai fazer eu me sentir mais ou menos bonito, apesar de ser o objetivo deles. Esse é o corpo que eu tenho, é o corpo que eu sou, é o corpo que eu tenho orgulho de ser e habitar, é o corpo que me tornou o recordista de provas do Big Brother Brasil. O que te importa o peso, a aparência física de uma pessoa? Por que isso é tão importante para você? Se você que está me assistindo já fez algum comentário como esses, não faça mais, não repita. E se você que está me ouvindo, me assistindo, já ouviu comentários como esse, não se importa. Não leva isso para o coração, porque esse tipo de comentário diz muito mais sobre as pessoas que fazem do que sobre você. Cuide da sua saúde sim, cuide da sua vida, do seu corpo sim, mas não porque as pessoas acham que tem que ser dessa forma. Faça isso por você, porque você se ama, você se acolhe, você se respeita e você é gentil consigo mesmo. O que você acha desse assunto? Comenta aí para eu poder saber. Até o próximo vídeo. Muito bem, Lucas Buda, então, falando sobre gordofobia, sobre esses ataques de internet aleatórios e criminosos também, tá? Porque, como dizem, a internet não é terra sem lei. O pessoal comentar o que quer, o que bem entende. E que bom que ele está tentando usar esse espaço que ele tem, esses seguidores que ele ganhou. E até o que está acontecendo com ele mesmo, para poder dar exemplos, para poder incentivar, mesmo não atacar as pessoas que estão atacando ele e se tentar conscientizar. Ele, na condição de professor, na posição de professor, ele, óbvio, já se imagina que ele vá até esse tipo de posicionamento, esse tipo de postura em relação às coisas, em relação aos assuntos, em relação a coisas que venham a acontecer. E esse é um dos posicionamentos dele, no que ele chama de assunto de hoje, no vídeo que ele fez. Foi falar aí sobre os ataques gordofóbicos, as mensagens sobre corpo, que não fazem o menor sentido. E fez muito bem fazer referência que ele fez em relação a provas. Porque o corpo que ele tem não teve nada a ver, e não atrapalhou, se assim pode se dizer, de ganhar esse recordista de provas no Big Brother Brasil 24. Portanto, é uma das maiores provas aí, de que o sucesso dele não tem nada a ver. De que gordofobia, 2024, uma coisa pior do que a outra, não é? Está mais do que passado isso tudo. Isso aí já não cola mais, não é assunto. Só serve para fazer assunto, se for para falar, não, aqui não é terra sem lei, tá? E cuidado com o que você fala, internet. Tenta botar a mão na consciência. Se você não botar a mão na consciência, então espera, que a consciência vai vir para você, para uma mãozada dentro da tua fuça, para você aprender, às vezes em processo, às vezes em alguma coisa do gênero. Mas que você vai aprender, né? Que seja na barra da porrada, tá? O mundo mudou, o mundo mudou.